Eu gostei da alegria deles, com tantas... Eu gostei da alegria... O Rafa tá vendo borboletas em todo lugar. Um tem que ser assim. Vamos à última atração do Gonga la Gonga de hoje, batizada de Duplo Impacto. O Rafa tá vendo borboletas em todo lugar. Uoho! Uoho! Hahahahaha! Música Sensacional! Eu gostei muito! Eles são... Associação Cultural, Johnny, Matheus, Bernardo, Robert, Kaique, Ria, Astério, Magno, Gustavo, Lucas, Ryan, Jeremias, que é o Gerê e o Lohan. É isso aí? Deixa eu entender uma coisa, por que todo tocador, por que cada tocador tinha um assistente? Não, é porque a dificuldade das duas gaitas de folha, porque a gente só tem acesso a uma gaita de folha, que é o normal, a gente sempre toca com uma. Aí a gente teve que fazer adaptações para tocar as duas gaitas, aí nisso a gente precisa de um assistente para colocar a gaita em cima e para apoiar caso o folha não esteja debaixo do braço. Então é um tocador duplo com um assistente? É, exatamente. A gente toca duas... Dupla de folha. Exatamente. É um duplo impacto. Muito bem. Por isso que é duplo impacto, entendeu? Por isso é um duplo impacto. Porque toca... São duas suvaqueirinhas ali que dá. Muito bem. Eu acho importante que o Marcius Mellen está aqui hoje, porque ele é professor de gaita de folha. Ainda bem que você falou por mim. Ele se formulou para muitos anos na Escócia. Isso. Em Edimburg, né? Eu usava mini-cute. Era um... Era... Usava uma saía mais curtinha. Era bonitinho. Marcius, o que você achou? Qual foi o desempenho do duplo gaita de folha? Eu fiquei muito impactado, Luciano. Porque eu nunca tinha visto uma gaita de folha... Por isso que é um duplo impacto, eles falaram. Eu fiquei, exatamente. Foi um duplo impacto em mim também, porque... Tocar com uma subaca já é difícil. Manter ali a precisão da subaca. Com duas subacas. Mas espera, na subaca que você faz o... É. Aqui é o nosso folha, onde fica armazenado o ar da gaita de folha. Mas você aperta com... A gente tem que fazer uma pressão pra poder aí a nota acentuada, entendeu? Entendeu? Que nem na amamentação. Eu sei, eu sei isso. Que nem na amamentação, ele falou. Você faz ali pra sair. Que nem na amamentação. Gente, eu não tô... É o meu universo. Tudo na vida de Rafael Vítica agora é amamentação. Gente, tudo eu vejo... Tudo fala oi, tudo bem? Ele falou tudo bem se estiver amamentado. Mas você vai aonde? Vou depois de amamentar. Tudo agora é amamentação. Ele vê a amamentação em gaita de folha, bicho. Não é possível isso. Ele falou que nem na amamentação. É só porque eles estão de quilte. Não, é porque fala de pressionar e exprimir, eu já lembro, gente. Não tem como. É a minha vida, meu clube. É verdade. Quando a gente tá amamentando, a gente fica quase com o segundo peito aqui na piscina. Não, e eu achava que a amamentação era uma coisa simples, né? E não é, né? Tá nem... Às vezes o bebê é preguiçoso. Pequena Clara tá achando tranquilasso. Não, ela mama muito, ela é super sugadora. Mas é super difícil, né? A mamãe que sofre. É um instrumento super difícil de tocar, não é isso? Não, é difícil demais. Eu não tenho ideia como é que faz ela. É maravilhoso. E outra coisa, eu... Bom, a nota ainda não tá na hora. Alguém é parente de alguém aqui, não? Ele. Quem? Primo de quem? Quem é primo de quem? Eu sou primo dele, Elia. Dele aí? Vocês dois são assistentes de gata de folha, é isso? É. Vocês são primos que se dão bem ou vocês se detestam? Mais ou menos. Você também tá com problema com seu primo ou é ele que não gosta de você só? É. Ele que tá falando, eu amo ele, pô. Boa! Ele falou que te ama. Também te amo. Ai, nota 10! Abraço, pelo menos achar que você vai. Abraço com o Gal, o telefone. Vai, vai, vai lá. Abracinho dos primos que fizeram as pazes agora no palco do Caldeirão. Aê! Agora sim. Tô mais tranquilo. Legal. Vamos às notas. Rafael Witt, a gaita de folha, o que lembra? Amamentação. Nota? Olha, eu sou o fofo da parada, então eu vou dar 10. Mas, pra mim, uma gaita de folha já tava muito legal. Começaram a chegar, me deu um pouco de nervoso, assim. Muitas gaitas? Muitas. Ele viu muitas amamentações. Foi, foi. Era uma profusão. Tava quase um trauma. Muito bem. Mas gostei. Parabéns. Nunca tinha visto ao vivo. Nota? É a nota 10, minha letra horrível. Parece 20. Margens... Era a Ju primeiro. Era a Ju que tem um negócio de um retrato aqui que tá sendo feito. Vai, Ju, fez retrato? Ai, desenho errado. Peraí. O que é um autorretrato isso, Ju? Ela desenhou dois peitos aí. Eu fiquei muito perto. Peraí, antes de apagar, por favor. Deixa eu explicar. Deixa eu entender. É o bolo da Maria da Paz. Olha a nota da Juliana. Alguém fecha aqui, por favor, Filipe. Você pode explicar o que que é isso, Ju? Bolos da Paz. Eu fiquei muito perto do Rafa, 20 aqui. Aí, esse universo dele de aleitamento e tal, eu desenhei isso, mas... Corujinha, né? Corujinha. Não vou falar a nota. Eu vou botar a minha nota, gente. A gente entendeu, foi 20. Boa, minha nota é 20. Pronto. Adorei. Muito bem. O que eu mais gostei foi o Eu Te Amo ali, vindo do meu amigo pro outro. Sincero. Homem, é difícil falar isso. Achei lindo. Parabéns. Muito bem, Márcio. Nosso jurado técnico de gaita de folha, que é importante. Eu sou obrigado a fazer uma análise técnica, né? Pois não. Por exemplo, os nossos queridos jurados, com todo respeito, esqueceram um dado importantíssimo. Que além de tocar o Impacto Duplo, Duplo Impacto, Dupla Suvaqueira, eles usaram a gaita de folha para homenagear o grande grupo Roupa Nova. É verdade. Tocando... É verdade. Eu perguntava do Juana dele. É verdade. O apresentador burro foi olhar pra roupa, era o que você falou pra ele. Mas o que é que tem a roupa? Ele é meio da música. O grupo Roupa Nova, cujo baterista é Serginho, é meu contarrano de Nilópolis. Então, já ganha ponto comigo. Esse bairrismo todo vai valer quanto? Mas eu tenho que fazer comparação com os outros. Sim. As crianças foram muito fofas, porém você vê criança aí andando skate o tempo todo, no parque de amadureira. E eu nunca vi pessoas andando pela rua... Vamos lá, 10 e o Pitinini, qual é a sua nota? 10.2. 10.2, muito obrigado. Salve e palmas para o Duplo Impacto. Obrigado, obrigado, obrigado. Ah não, gente, mas as crianças... Eu vou pagar a dor. Aqui, aqui. Juliana fica desenhando enquanto a gente fala. Cara, é muito gostoso desenhar isso aqui. Já fiz vários desenhos. Tinha um quadro antigamente chamado Acerte o Desenho, não tem mais, mas era isso pra ficar desenhando. Nossa, eu tô... Lembra disso? Eu adoro. Muito bem, senhoras e senhores, vamos reunir agora todas as atrações no palco. Eu queria, antes de mais nada, lembrar que daqui a pouquinho tem The Wall no Caldeirão. E queria agradecer enormemente a presença de Rafael Hitch, muito obrigado. Eu que agradeço. A presença da Juliana Paz, muito obrigado, Ju. Marcio Smelling. E eu gostaria de convidá-los para participar de mais uma atração do Gonga La Gonga. Mais uma edição do Gonga La Gonga. A gente vai gravar em pouca semana. Se vocês puderem vir de novo, foi muito bom esse trio aqui. Dei muita risada aqui. Se vocês puderem vir de novo, vai ser um prazer inenarrável. Estamos aceitando. Com certeza. Fechado. E você manda um beijo em casa. E não esquece, a amamentação é muito importante. Você não falou desse assunto aqui hoje, Rafa. Não falei. Quase não falei. Então, a amamentação é importante, tá? É importante. Nesses primeiros meses, tá? É importante falar que é importante. Não esquece. Tá. Obrigado, Rafa. Dá um beijo em casa. Ju, sempre mega, hiper bem-vinda. Beijo nas crianças do seu marido. Obrigada, adorei. Márcio, um beijo em suas meninas todas. Pode deixar. Fechado. Beijo na família. No palco agora, todas as atrações de hoje do Gonga La Gonga. Monofada. Homem que vira peixe. Alec lec. O peso do esporte. Mardelos. Bactérium. Coreoteoria. Duplo impacto. Todos no palco. Não dá, né, viu? Eu não aguento. Senhoras e senhores, olha vocês. Já tá de ganhador. Muito obrigado a todos, hein? Olha, o prêmio hoje vale 2.347 reais e 82 centavos. E mais o troféu Gonga La Gonga. O prêmio para mudar a vida... Nossa. ...de quem fez a performance. Muito bem. E com o prêmio máximo de 30 pontos... O prêmio sai para... Martelos... ... ... ... ... Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vocês dois ganharam o prêmio de 2.300 e tantos reais e o troféu. Mas eu queria ter um grande vencedor hoje. Cadê Dona Diomar? Dona Diomar, da limpeza. Dona Diomar, cadê a senhora? Chega aqui, Dona Diomar. A senhora que manda no programa. Decide, Dona Diomar. Dona Diomar, tudo bem com a senhora? É muito difícil. Dona Diomar, eu queria saber... É, né? O prêmio... O prêmio cheque vai para os dois. Mas o prêmio máximo vai para as crianças do Martelos ou vai para os meninos da Gata de Fólio, do Duplo Impacto? Vai para as crianças. É! Saúde boas para a Dona Diomar, por favor. Muito obrigado. Reventaram, hein? Parabéns, gente. Muito obrigado a todos. Sensacional. Rafa, vai em paz. Nós vemos em breve. Obrigado, Ju.